E tu me deixe separar O meu mundo para quando eu toco no teu party És a mentira que eu mais quero baby I'm sorry Foi foda ver-te e não tocar nessa party So let's fuck 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 body body all night So let's fuck 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 body body all night So let's fuck 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 body body all night So let's fuck 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 body body all night Quando anos para mim foca no meu high Tudo complica sem molhas meus lips Entro na cena e juro não saio Sem boca a janela pensar no teu kiss E ela quer tudo o que eu dou Porque tudo o que eu dou é tão good Ela fica pois sabe o que eu sou Paciente e sem muita virtude Mas juro que eu nunca vi tudo A não ser quando olho para ti Em ti juro que eu vi tudo Tu és tipo o mundo para mim So let's fuck 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 body body all night So let's fuck fuck body body all night So let's fuck body body all night Pensar em ti one more night Inspirar-me com a mood night Entraste agora no amorite É muito o seu amor que eu sei O que eu estou a sentir eu nem sei Eu nem sei, eu nem sei Só sei que no teu corpo eu dancei Eu dancei, eu dancei, eu dancei So let's fuck fuck body body all night So let's fuck 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 body body all night So let's fuck fuck body all night E tu me deixes esse body O meu mundo para quando eu toco no teu body És a mentira que eu mais quero baby I'm sorry Foi foda ver-te e não tocar nessa body So let's fuck 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 body body all night So let's fuck 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 body body all night So let's fuck 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 body body all night So let's fuck 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 body body all night So let's fuck, party party all night Tu mexes a party, o mundo para quando eu toco no teu party Mas a mentira que eu mais quero diga-me sobre Foi foda ver-te e não tocando nessa party So let's fuck, fuck, fuck party party all night So let's fuck, fuck, fuck party party all night So let's fuck, fuck, fuck party party all night